É a rua que estão as barracas que o pessoal monta e desmonta, ó, terminou o colégio, colégio de freira, diga os passagens, viu? Olha só, olha só, as barracas é ali, tá vendo as barracas? Não dá pra ver. Então o trem passa entre aquela barraca que tá de lá de lá e a de cá. Deu pra entender? O cara monta e desmonta a barraca conforme a passagem do trem. O trem tem 10 viagens pra ir, 10 pra voltar. A Bita, tudo eu adoro. Esse teatro aqui já tem mantido pelo governo do estado, é um dos menores teatros do Brasil, porém, é todo preservado. São 650 lugares. Vim aqui a um show aqui é coisa chique. Os bacanas de Alagoas, os bacanas de Maceió, loucam isso aí para casamentos, eventos, tá? É chique vir pra um evento no Teatro do Eu Adoro, porque a galera louca pra esse tipo de coisa. Maria Bethânia veio fazer um show aqui há uns 3 anos atrás, pra ver Bethânia, a testa de Bethânia, lá longe. Estamos do centro da cidade, na capital dos alagoanos. Tem alguém aqui arquiteto? Tem alguém que muda com essas coisas? Não. Eu gosto muito de destacar... Podemos ouvir, Lácio? Eu gosto de destacar essa praça aqui, tem um sítio histórico muito bacana. Tem o Teatro do Eu Adoro, a Praça Marechal, que tem o Monumento ao Marechal. Tem ali do lado direito o Tribunal de Justiça de Alagoas. Observem que do lado esquerdo tem um prédiozinho bem pequeno, com o velho, do moderno, com o antigo. Aí eles construíram um novo Tribunal de Justiça, mais chique, glamoroso, do lado direito, preservando o outro do lado esquerdo. O contraste... Assembleia Legislativa de Alagoas, eu falei catedral. Um lugar santo, eu troquei as bolas. Você pode falar, eu não posso falar. Do lado direito, aqui, a Assembleia Legislativa, onde funcionou o Engenho Massaió, que deu o nome à cidade. E esse prédio bacana, grande aqui, esse local aqui, segundo alguns historiadores, era a senzala, era onde funcionava a senzala do Engenho Massaió. E a catedral vai aparecer agora, do lado direito, de novo. É a oportunidade que você vai ter para tirar uma foto. Um lugar santo, eu vou falar. Obrigado. Obrigado.